E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper, F16C Viper, como o título diz aí, AGM-88C contra SA2. Vamos ver como ele se comporta aqui no DCS com esse sistema de SAM antigo, né? Só ele nos aproximar dele ali. O SA2 é um sistema antigo, mas colocaram ele aqui, né? Fazer o quê? Vamos só mostrar eles lá embaixo. Essa aqui é uma das antenas dele. Caminhão de apoio, de apoio, de apoio, de apoio, de apoio, de apoio. Essa aqui é a outra antena. Geralmente essa aqui é a antena principal. Parece um trombolho, né? Aqui os mísseis, né? Aqui não falta o tamanho dessa coisa. Eu que não quero ter um trem desse na minha cauda. Então, para resolver isso, temos de tirar ele da ativa, né? Olha lá, já mostraram os dentes ali, Fê. Pera aí, deixa eu ligar rapidinho aqui. AGM, ligado. Beleza, passa para cá. Beleza, é o S. S2. Pera aí. Qual tabela que é o dele? S2? Não. Tabela 2. Tabela 2. Tabela 2. Então, esse aqui sai. Esse aqui sai. Esse aqui sai. Vamos mudar esse aqui. Vamos colocar ele em SOI. Vamos colocar um reset aqui. Beleza, agora sim. Estamos preparados. E ele já tá ali, ó. Ao S aqui, ó. Deixa o cursor perto dele para travar, assim que ele tiver como ST. Se não der, trava-se mesmo. E deixa uma folguinha aí para você acelerar, para você. Aqui eles vão atirar no C. porque quem tá vendo aquela antena é o míssil. O F-16 ainda não tem aquele pode, não. Aquele que enxerga a quilômetros de distância. Aqui é só o míssil que tá fazendo isso. Então, ele mostrou os dentes, trava. Opa, pera aí. Cadê? ST, ST. Mostra. Se não mostrar, trava-se mesmo. Vai, fi. Cadê? 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 S-A. S-A. Eu quero um ST. Mostra, fi. Ele é sacana. Vai deixar eu entrar na área dele, fi. Ei, meu Deus do céu. Atira a si mesmo. Foi. Pera aí, deixa eu sair daqui. Mais. Corre. Corre. Corre que o trem tá vindo. Olha lá. Só mais uma rajadinha. Pera aí. Só trimar isso aqui, pessoal. Pera aí. Levar um tiro na traseira aqui não é nada bom. Pera aí. Vamos dar uma folguinha aqui. Nané é bobo. Voltei de voltar lá, fi. Ó. Mensagem do WhatsApp. Ai, ai, ai. Vamos ver se é esse mesmo. Vamos dar um reset aqui. AOS 2. Vamos ver se a outra antena trava. Vai lançar também. Olha lá. Tem alguém em casa? Ó. O que é que eu falei? Vamos travar. Olha lá. Pode travar. S-T. 2-T. 2-T. Deixa ele atirar. Vai, atira. Vamos, amigão. Atira. Lá vem ele. E lá vai o meu. Foi. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Amigão. Flaque! Altitude! Altitude! Do you hear me? Bom senhoras, acabou a munição Agora não tem rede de rastrear eles Vai filho, desliga Ei maus O meu ainda ta indo, pode filho? É lógico que pode Pera aí, deixa eu ver se eu vejo isso lá Ah não, já chegou Já chegou Pera aí Olha lá Exatamente na segunda antena Esses aí estão fora de ação Pra ter certeza nós vamos dar um passeio lá né Pera aí passar coisa rápida Só pra ter certeza que o serviço foi bem feito Tive a lançar dois meses Pra um cara Pra um velho aí tá Pra um sistema antigo Tá bem Tá bem em forma né Essa é a dois fora de ação O próximo vai ser o SA-11 Só ver se ele tá morto mesmo É se as duas antenas já era né Não tem o que comentar Não tem o que comentar Aí ó Se bem que essa antena aqui tá bem Tem nada de morto aqui não filho Eu garanto pra vocês Se você entrar ali Vão atirar você de novo Você quer ver? Olha lá É, só que a antena maior lá Tá nem aí né Vão subir aqui Vão ver se não tá nos enxergando né É, acho que daqui não sai mais ninguém Morreu É, tá morto Esse aí já era F16C vai pra... 3 a 0 É, é... Essa é a dois morto Teve jeito não pessoal A coisa aqui tá fácil demais Vamos ver quando colocar os outros módulos Ou se ele colocar outro tipo de SAM né Esquece de dar o joinha aí não pessoal E não esquece de assinar o canal próximo vídeo essa é a 11, valeu, fui